Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog, tá, gente? Vou lavar roupa, tenho muita roupa pra lavar. Aí eu fiz uma gambiarra e vou mostrar pra vocês, né, o que eu fiz pra estar lavando as roupas. Então, gente, queria pedir pra que quem não for inscrito no canal se inscreva, deixe seu like e ative o sininho pra vocês ficarem por dentro de todas as notificações e se vocês puderem pra me ajudar, né, na divulgação do canal, compartilha meu canal, tá? Pra nossa família crescer mais e mais. Muito obrigada a todos que estão chegando agora, né? São todos muito bem-vindos, tá, meus amores? E é isso. Se vocês querem ver, né, a nossa rotina do dia, vem comigo, amores! Amores, voltei aqui pra mostrar pra vocês, gente, meu improviso. Tô lavando roupa, né, aí como não tem lugar pra estar lavando lá fora, eu tô lavando aqui dentro, aí eu coloco aqui no banheiro mesmo, tá? Coloco, não tem como eu não tenho máquina, não tenho tanquinho, não tenho nada. Aí eu coloco aqui mesmo, no balde, aí eu vou lavando na mão, ó, aí eu pego e coloco ali com água. Aqui eu coloco com sabão, aí eu vou esfrego aqui e aqui eu torço e ponho aqui. Depois eu lavo tudo, levo lá pra fora pra estender as roupas, tá? Aí eu queria mostrar pra vocês, né, um pouco, né, que hoje o dia tá bem corrido. Aí eu uso esse sabão aqui, ó, tô usando esse sabão que é muito bom, né, o Omo. E tô usando esse amaciante. Esse amaciante, ele é... Então, gente, aí eu tô usando esse aqui, ó, amaciante, daqui boa, deixa eu ver se foca. Ó, daqui boa, é porque tá meio escuro aqui dentro, pra lavar roupa, tá? E é isso, gente, aí ali tem um monte de roupa pra lavar, mas eu vou ver se eu lavo logo. Aí li as roupas aqui que eu tenho pra tirar o sabão. E lá dentro, deixa eu ver se eu vou mostrar um pouco pra vocês. E aqui dentro, ó, é pra... Pra me tá esfregando, lavando. Gente, eu lavo aqui no banheiro, porque é o único lugar que eu tenho pra lavar. Lá fora eu estendo a roupa, eu vou ver se eu gravo pra mostrar pra vocês um pouco, tá? Quando eu estiver estendendo. O banheiro, ele é bem simplesinho, ó, eu vou mostrar pra vocês. Tá? Tem que reformar tudo, mas não tem condições no momento, então... Fica assim mesmo. É simples, mas é abençoado. Aí aqui a gente põe os produtos de higiene, né, em cima dessa madeirinha. Não tem pia no banheiro, ó. Tá vendo? Aí aqui as roupas que eu vou tirar o sabão. E aqui essa sacola aqui tá cheia de roupa pra lavar ainda, tá, gente? E é isso, aí eu queria mostrar um pouco pra vocês. Quando eu for pendurar as roupas no varal, eu mostro pra vocês lá fora. É porque o chão lá fora é de barro, aí não dá pra tá lavando roupa lá fora, porque enche de barro tudo, suja tudo, aí não dá certo. Então eu uso aqui, porque como eu não tenho tanquinho, não tenho tanque, nada, aí eu lavo na mão, né? Tem que lavar, fazer o quê, né? Faz parte. Aí eu queria mostrar pra vocês um pouco, então vem comigo, meus amores. Tchau, tchau. Gente, já terminei, né, de lavar, ó, essas aqui. Agora eu vou tirar o sabão dessas e dessas. Gente, tô super cansada, mas faz parte. Tô super cansada, mas faz parte. Se não lavar, né, vai só acumular, acumular e é pior. Então agora eu vou tirar o sabão de todas as roupas e vou pendurar no varal. Aí assim que eu for pendurar, eu vou ver se eu gravo pra vocês pra mostrar mais um pouco, né? Então vamos lá, porque se eu parar, gente, eu não termino hoje. Tô morrendo de dor nas costas, mas faz parte, tem que terminar, né? Então vamos lá, amores. Vamos lá, amores. Tchau. 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 Gente, já terminei de lavar as roupas, ó. Aqui, ó. Lavei tudo isso, gente. Tem mais um pouco lá na frente, que eu vou mostrar pra vocês. Terminei tudo, gente. Tô super cansada. Aqui é o fundo do quintal, ó. Não dá pra lavar aqui, porque olha como que é aqui. Cheio de terra sujeira. Tem que limpar isso aqui tudo. É... Aqui, ó. Já tô mostrando, gente, aonde a gente lava a roupa. Como eu não tenho tanquinho, eu não tenho nada Então eu tenho que lavar na mão nos baldes Aí a gente se vira, né, do jeito que Deus Deus ajuda Porque é difícil, mas Eu tô morrendo de dor nas costas, né Porque cansa muito, gente, mas eu consegui Graças a Deus, lavar tudo Aí lavei essas aqui, lavei as que tá lá na frente E vou ficando por aqui, tá, amores? Eu vou finalizar o vlog aqui Acabei de pegar o baby, que ele tava chorando muito E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Quem não for inscrito no canal, peço que se inscreva Deixe seu like, ative o sininho pra você Escolhe por dentro de todas as notificações E não perder nenhum vídeo Um super beijão, fique com Deus Até o próximo vídeo, tchau, tchau, amores